É o GM no beat, emplacando mais uma, emplacando mais uma Dois cliques no J2VIP, tá de 10 a 0 nas presença VIP Tá com a beleza em dia, essa mocinha é a vilã do meu filme Hoje ela tá no toque, as recalcadas já ficam em choque Pras inimiga soltou no bigode, se vim toda a pava, saca do revólver Aí então desce no chão, nossa que é disposição Tá turbinada, toda empinada, já conquistou o vilão Aí então desce no chão, nossa que é disposição Essa mulher turbinada, faz equipada que carro de zon Moleca de moda, sorriso perfeito, piscina o nariz, tatuagem no peito Seu perfume é Carolina e guerreira, sempre onde passa, claro, fica o cheiro Na balada é a mais cobiçada de morena, rosa, sandália da praga Carteira de couro, couro no pessoal, minha francesia e bem maquina Ela é minha mandraca né, tá lá comigo o quadro eu não tinha nada Hoje eu tô curto, hoje eu tô prata, merecedora de fé Ela é minha mandraca né, tá lá comigo o quadro eu não tinha nada Hoje eu tô curto, hoje eu tô prata, merecedora de fé Dois cliques, um, quante um vip, tá de 10 a 0 nas presenças vip Tá com a beleza em dia, essa mocinha é a vilã do meu filme Hoje ela tá no toque, fazer calcada já fica em choque Sabe inimiga soltou no bigode, se vim toda a pava, saca do reivado Tá então desce no chão, nossa que é disposição Tá turbinada, toda empinada, já conquistou o vilão Tá então desce no chão, nossa que é disposição Essa mulher turbinada, faz equipada que quero de som Moleca de moda, sorriso perfeito, cresce no nariz, tatuagem no peito Seu perfume é Carolina, herrera sempre onde passa, claro que o cheiro Na balada é a mais cobiçada, de morena rosa, sandália da praga Na carteira de couro, couro não pescou, minha francesa e a IP maqui Que ela é minha mandraka, né? Tá lá comigo, quadro, eu não tinha nada Hoje eu tô puro, hoje eu tô prata, merecedora de fé Que ela é minha mandraka, né? Tá lá comigo, quadro, eu não tinha nada Hoje eu tô puro, hoje eu tô prata, merecedora de fé Merecedora de fé Ai, 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 ai Obrigado.